Oi pessoal, eu sou a Ju, professora de Química da Rede Cromos de Ensino e eu vou fazer agora com vocês a questão 107 do Caderno Amarelo. Ó, não esquece de inscrever no canal e dar o seu joinha lá no nosso vídeo. Galera, a questão 107 foi a única questão explícita de química orgânica na prova. Ele fala que um empresário do ramo de cosméticos, ele utiliza vários óleos essenciais, ele quer fazer um creme com cheiro de rosas. Mas o mais importante do texto são as características do óleo de rosas. Ele diz que o principal componente desse óleo tem que ter uma cadeia, atenção, poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. Pessoal, o que é uma cadeia poliinsaturada? É que tem várias insaturações, duplas ou triplas. E o grupo hidroxila é o grupo OH, mas ele não pode estar em qualquer lugar, ele tem que estar num carbono terminal, ou seja, no fim da cadeia. Quando você observa as alternativas do gabarito, você já pode, por exemplo, eliminar o número 3, porque aqui não há nenhum tipo de insaturação. Você pode eliminar o número 2, porque o grupamento aqui é uma carbonila hidroxila de aldeído e não uma hidroxila. O mesmo ocorre no 5. Logo, estamos entre o composto 1 e o 4. Porém, aqui no composto 4, nós temos um composto aromático e essa hidroxila não é de um carbono terminal, ela é um substituinte do anel. A molécula número 1 tem duas insaturações, ou seja, mais de uma insaturação e uma hidroxila num carbono de extremidade. Logo, ela é a substância com a fragança de rosas. Então, resposta letra A de abelha.